A série também teve uma continuação chamada Tabitha, que foi ao ar em 1977, e se concentrou na vida adulta de Tabitha Stepens. A feiticeira teve uma influência duradoura na cultura popular, e continuou a ser referenciada em outros programas de televisão e filmes. A série foi transmitida em vários países ao redor do mundo, e ganhou uma base de fãs internacional. O enredo da série frequentemente envolvia situações humorísticas e complicadas, que surgiam